Fala galera, novamente aqui no canal do Dr. Riet, hoje é Riet no canal da Mystery que se diz irmã do Deus Enigma Isso mesmo, irmã do Deus Enigma, a menina manda bem demais também viu É, ela é irmã do Deus Enigma pô, esquece né O povo é bom, na moral Pô, vamos aqui ó, Mystery Villains Pô, é tipo daquele da Disney, tá ligado? Pô, junto vários vilões da Disney aí E fez algo, eu não sei, que ainda não vi Mas deve ser, tá muito foda porque tem a Deia, tem até o Marquinhos, se não me engano também aqui Tem o Marquinhos, tem a Mantes Tem o Deus Enigma, tem um par de pessoas aqui Fora a Mystery também né Claro, é o rapper dela, ele tem que estar também né Mas antes de começar a abrir a inscrição É meu canal de rapper, ela confere Dá aquela coisa que ela vai conferindo E se inscreve em nada, amor Vamos aqui para esse projeto aqui Insano, ele vem em 10 minutos Tô vendo aqui, tudo foi o Enigma que fez mix, macho e instrumental Também o cara tem um irmão que faz tudo É claro que eu ia se aproveitar dele também né Já E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto